No turbilhão da vida, muitas vezes nos encontramos diante de desafios, incertezas e momentos difíceis que parecem intransponíveis. Em meio a essas adversidades, a crença em algo maior nos acalma e nos dá forças para seguir em frente. A fé em Deus é uma fonte inesgotável de esperança, e é nesse cenário de fé que surgem as surpresas divinas. Neste texto, exploraremos a ideia de que Deus nos reserva surpresas extraordinárias, apresentaremos uma mensagem de Deus para nossos corações e nos inspiraremos com os milagres que ocorrem nos dias de hoje. Acreditar em Deus é crer na presença constante de um ser amoroso que guia nossos passos e está sempre disposto a nos surpreender. As surpresas divinas podem se manifestar de formas inesperadas, através de encontros inesquecíveis, oportunidades que parecem cair do céu e soluções para problemas que julgávamos insolúveis. Em cada ato de fé, Deus nos reserva algo especial, mesmo que ainda não compreendamos o seu propósito. Muitas vezes, nos pegamos questionando as razões de certas situações em nossas vidas. No entanto, devemos lembrar que os caminhos de Deus são insondáveis, e nem sempre conseguimos entender suas ações imediatamente. É quando atravessamos desertos que somos surpreendidos por oásis de bênçãos e oportunidades que nos elevam e nos tornam mais fortes. Manter a esperança é essencial quando enfrentamos momentos de desafios. Crer em Deus é acreditar que, mesmo nas adversidades mais obscuras, existe uma luz capaz de nos iluminar. Essa fé inabalável é o que nos faz continuar acreditando que, em meio às dificuldades, Deus virá ao nosso encontro com uma surpresa capaz de mudar tudo. Deus fala conosco de diversas maneiras, e uma delas é por meio de sua palavra, encontrada nas Escrituras Sagradas. Além disso, acredita-se que Deus também se comunica através de pequenos sinais, mensagens de pessoas queridas e até mesmo em momentos de reflexão silenciosa. A mensagem de Deus pode nos orientar, trazer consolo e encorajamento. Para receber a mensagem de Deus, é essencial aprender a escutar. Em meio ao barulho do cotidiano, precisamos nos aquietar e abrir nossos corações para ouvir o que Deus deseja nos dizer. Às vezes, as respostas podem ser sutis, e apenas a sensibilidade em escutar nos permitirá compreender a mensagem divina que nos é enviada. A mensagem de Deus geralmente está alinhada com um plano maior, que muitas vezes não compreendemos de imediato. Ainda assim, é preciso confiar que Deus tem um propósito para cada um de nós e que suas mensagens nos guiam em direção ao cumprimento desse plano. A confiança em suas palavras nos dá força para enfrentar os desafios e perseverar na jornada da vida. Os milagres, expressões do poder divino, estão presentes em nossas vidas diariamente, e muitas vezes passam despercebidos. Cada respiração, cada pôr do sol, cada sorriso são pequenos milagres que nos cercam constantemente. Além disso, há histórias inspiradoras de curas inesperadas, intervenções providenciais e situações que desafiam a lógica, mas que são testemunhos dos milagres de Deus nos dias atuais. A existência em si é um milagre. O desenvolvimento de um ser humano, desde a concepção até o nascimento, é uma prova irrefutável do poder criativo de Deus. Além disso, a natureza exuberante que nos rodeia é um exemplo contínuo de como a vida é repleta de milagres que nos enchem de admiração e gratidão. Em meio às vicissitudes da vida, somos frequentemente desafiados por situações que parecem escapar ao nosso controle. Nessas horas, encontrar a serenidade interior requer a confiança no plano divino que rege todas as coisas. Acreditar que existe um propósito maior para cada evento e que estamos sendo guiados por uma sabedoria transcendente nos proporciona a força necessária para enfrentar as adversidades com fé e esperança. Neste texto, exploraremos a importância da confiança no plano divino, seus benefícios para a nossa jornada terrena e como cultivá-la em nossos corações. Quando confrontados com dificuldades e desafios, é natural que questionemos os desígnios da vida. Contudo, confiar no plano divino significa reconhecer que mesmo nas adversidades, há um propósito oculto que nos molda, nos ensina e nos impulsiona ao crescimento pessoal. Cada experiência, por mais dolorosa que seja, é uma oportunidade para desenvolvermos virtudes como paciência, resiliência e compaixão. As provações que enfrentamos são como lições valiosas que nos são apresentadas para nosso aprimoramento espiritual. Às vezes, não é fácil aceitar essas lições, mas a confiança no plano divino nos ajuda a perceber que cada desafio é uma oportunidade de aprendizado, capaz de nos conduzir a uma versão mais elevada de nós mesmos. O plano divino se desenrola em um ritmo próprio, que nem sempre coincide com as nossas expectativas e desejos imediatos. No entanto, ao confiarmos no tempo divino, descobrimos que tudo acontece no momento perfeito, alinhado com o crescimento que precisamos vivenciar. Nossa confiança é testada, e o que parece demorar, na verdade, pode ser uma preparação para algo grandioso e inesperado. A incerteza é uma constante na jornada humana, mas é na confiança no plano divino que encontramos a paz que transcende as circunstâncias externas. Ao reconhecer que Deus tem um propósito para cada um de nós, independentemente das circunstâncias atuais, somos conduzidos a uma serenidade interior que nos fortalece em tempos de mudança e turbulência. Muitas vezes, buscamos controlar todos os aspectos da nossa vida, iludindo-nos com a ideia de que assim estaremos seguros. No entanto, o verdadeiro entendimento da confiança no plano divino nos ensina a liberar esse controle ilusório e a nos entregar ao fluxo da vida, sabendo que estamos sendo cuidados e guiados em nosso caminho. Confiança no plano divino não implica em indiferença ou inércia perante a vida. Pelo contrário, é uma demonstração de sabedoria ao aprendermos a agir com diligência e dedicação, mas sem nos apegarmos obsessivamente aos resultados. Ao soltarmos as amarras do apego excessivo, alcançamos a liberdade interior para enfrentar as mudanças com aceitação e tranquilidade. A confiança no plano divino é intrinsecamente ligada à fé, uma convicção profunda de que estamos sendo amparados por uma força maior que nos acompanha em cada passo da nossa jornada. Essa fé sustenta nossa esperança em tempos difíceis e nos encoraja a perseverar, mesmo quando não compreendemos totalmente os rumos da vida.